Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Rita Maia, a ruiva da Essence e hoje a nossa resenha vai ser sobre o Boss Bottom Intense masculino, da Hugo Boss. Mas antes eu vou pedir para vocês darem um joinha aqui embaixo no vídeo e se inscrever no meu canal. Vamos lá? O Boss Bottom Intense é um perfume amadeirado, especiado. Foi lançado em 2015 e o frasco dele é uma garrafinha. Eu trouxe aqui para vocês verem a caixinha e o frasco. A caixinha é cinza como tradicional, mas vem escrito Intense aqui, tá vendo? Ele é eau de toalê, apesar de ser Intense, ele é eau de toalê. No próximo vídeo eu explico para vocês a diferença do eau de colônia, eau de toalê e eau de parfum. Fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui o frasco. O frasco é uma garrafinha, a bottle. É uma gracinha e muito cheiroso. Então, gente, na verdade o Boss Bottom ele reflete a elegância e o estilo do homem. As principais notas de topo do Boss Bottom são a maçã, a flor de laranjeira e a bergamota. As notas de coração, a canela, o cardamomo e a lavanda. As notas de fundo é o vetiver, o sândalo e a baunilha. Ele é um perfume, rapazes, que dá para ser usado tanto durante o dia como durante a noite. Porém, e eu faço uma sugestão, caso esteja muito quente num dia de verão, usem somente à noite. Porque as notas podem ser alteradas por conta do pH de pele da pessoa. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver interesse em adquirir o produto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço da loja. E vou repetir para vocês. É o www.essencesperfumes.com.br Lá você encontra preço justo, qualidade e procedência. Obrigada pela paciência e até o próximo vídeo. Um super beijo!